Pega Vigou, foi tudo Essas bofas não fazem sentido, olha isso Meu Deus do céu Pode passar, eu vou frear aqui Que doido Cê tá doido, me enganou Filha, miséria Bora se botar E aí E aí, tá fazendo um edge Deu ruim aí? Quase Pervei o carrinho Esquimos? Ah, que susto Carçando sexta marcha de novo, meu Deus do céu Tá de morir só, cadete Vamos andar com um caminhão de playboy, né? Tá de escanha não, ué? Pega nossa realidade aqui Você vai ficar sonhando que tem mais marcha Tem como não, Edu, se não dá direito de autorar na live, né? Mas dá pior pra nós Aí não paga o diesel onde tu condui, né? Não paga não, ué? Mas dá pior pra você E aí, Ah, que tipo... Pauá! O GPS aqui está muito pequeno Quero o maior O que? Meu GPS ta muito pequeno, eu quero o maior Nossa senhora, não viu antes Cuidado Pega Chegou foi tudo Nossa senhora, não faz sentido Olha isso Meu Deus do céu Pode passar e frear aqui Que doido Na satuada eu não vou não Vai acabar em Moriçoca Só vai em Rapuso Só em Moriçoca vai a Pult Não deu muito bom não hein Guilherme Cê tá doido migão Tá ligado né Edu, pra lá nada não Só em alguns pontos em meu Flogueiro RJ A maioria da parte É bem leve Gerdau Gerdau Vem me buscar Moriçoca Moriçoca, leva a Moriçoca aqui em cima da carroceria ó Derretei a Moriçoca E transformar ela em Ferraz Prego Prego Foi adiado ao Galáctico Vamos bater uma meta Vamos bater uma meta do 100% Olha os homens aí do Bauru Agora lascou, vai levar 55 mútu Reduzir a torta para você que eu vou tomar a multa Reduzir a torta para você que eu vou tomar a multa e por essa quilometragem imagino quando é pegar o motor maior e vai gastar mesmo falando bebê por bebê dinheiro né porque o combustível se é bebê no mesmo provavelmente cinco contas fala taba acabou junto positiva galáctico quem adquiriu seu número e reservou está reservado só esperar o sorteio de novo carai do canal liço ué hahaha sabe biogfm canal que este carai no fake ali é levo mais tem uns 300 canal eu vei quem que é ah a e e e e ai 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 segura de quanto ai 80 e e e e e e e Cuidado Cuidado Vovão no meio da pista Vai devagar meu jovem Vai desmontar a moriçoca tudo Mas se botando aqui é eles Usamos da pressão Fala Léo, tamo junto meu jovem Obrigadão aí Você tá doido, pingão, filha da miséria Mas ficar a boca agora não dá bom não Caraca, eu tô de frente ali No Carnice Estava esperando um trator Fiquei até ligeiro aqui, vai com o carro na minha direção Pega o embalo, não dá pra fazer nada Tinha um trenzinho, tinha um trenzinho no encostamento Não deu pra atalhar não Lá atrazão lá, alguém deixou o carro no meio da estrada Quem foi? Ah, adivinha quem foi Eu que não fui Bora, chofer Galera aí, migão Cuida Valeu David, tamo junto É doido, bicho Pressão demais Positiva, Max Ó o 9, achei Foi pôr desse 9, achei do Cider Tá na faixa simples de novo Vai dar uma boa, né Tá na carreta aqui ainda Passou o Robocop Fala de vaga Você tá doido Bem nessa aí, ó 367 É nóis, meu parceiro Praticamente meio tanque Vai gastar meio tanque também não Vai compensar, hein Sai fit on net Então você tá bebendo bem, ué Tinha um net aqui na pressão Tava aí Um beijazinho Passa o fiatão Dá ali O que que tem aqui na frente Que eu não tô vendo nada O Tocoranga Salve panda do grave Salve panda do grave Chegou já, ué Paralha Paralha LB Games Fernandópolis aí Vai sendo que liga Um 5x3 14 toneladas Do Jefferson Cartoso Mequilo Fala carreirinha Tá do Detona Game aí Ó, tamo junto Outro Outro Cheguemos Você está doido Está da mira, transporte Está da mira Vai ter que dar uma boa Essa é a carrada e já era 450 km Deu 1.600 Deu boa ainda E aí E aí E aí